Galera, hoje nós estamos aqui no Midas do Ferro Velho, pesadão mano. Já deixa seu joinha, se inscreve no canal, porque hoje nós iremos fazer o que? Nós tentaremos mais algumas vezes no Ferro Velho pra buscar as peças do Prime of Fury e depois iremos aí construir o nosso GT350. Nós temos um GT350, temos um GT500, que esse eu não vou vender, todo mundo já sabe, tá? E temos também a nova EB110, que era um carro que eu queria muito na primeira temporada e a gente não conseguiu, beleza? Então eu acho que nesses quatro episódios que nós temos aí da segunda temporada de Midas, vai ser isso. Vai ser GT350, GT500, EB110 e por último o Prime of Fury. Eu não sei se o Prime of Fury vai ser antes da EB110, eu não sei. Mas deixa aí nos comentários, mano, quanto você acha que vai valer isso daqui depois que pronto? Eu acho que vai valer uma nota, a gente perdeu ela na primeira temporada e eu não, e agora eu não deixei ela escapar, tá ligado? Então vou jogar ela ali fora, já joguei ela ali fora, temos três carros velhos aqui e eu irei monstruosear. Será que essa palavra existe? Eu irei monstruosear esse GT350 agora, beleza? Vamos lá, pra quem não sabe, é um GT350 de 1965, tá? Ele não tá mostrando o que é o GT350, mas aqui tá falando, ó, Shelby GT350. Então assim, mano, já regaça aquele joinha, porque hoje vocês vão ver um GT350 de um jeito que vocês nunca viram. A minha esposa, a senhora Soft, ela falou pra mim que eu sou obrigada a vender um dos dois. O GT500 eu não vou vender, então o 350 vai ser pra nós ganhar dinheiro, tá bom? Vamos que vamos então, vamos dar uma lavada nesse negócio aqui, velho, que o trem tá feio, viu? Ele foi lá pra dentro desse jeito aqui, eu nem lembro se eu lavei, se eu não lavei esse carro, ou é só a ferrugem mesmo que tá aqui. Precisa meter um jato de areia nessa febre aqui, doido. Ô louco, meu, aí, e é isso, não tem muito o que fazer não, meu parceiro. Vamos levar no primeiro elevador, elevador aí, OK, e vamos já mexer, né? Vambora, vou arrancar toda a lataria, porque hoje nós temos serviço, meu parceiro. Nossa, se liga, temos um Shelby pra resolver, e eu acho que não tem nada dele que presta não, viu, doido? Olha, o bicho tá todo descarenado. Vamos ver se tem como arrancar mais alguma coisa aqui, para-choque. Nossa, eu arranquei dois para-choques ali, velho. Arranquei um outro negócio aqui, carpete-se, apesar que o carpete agora tá limpinho, hein? Tem um detalhe de ferrugem ali, mas nada que a gente não resolva. Ó, pra você ver, mano, o símbolo da Ford nos assoalhas ali, mano, que doideira. Ó, vamos mexer já, colocar aqui, ó, pra consertar, passar aqui a sorda, e é um branquinho, tá? E é um branquinho. Esse carro aqui eu vou botar até um litro aqui, mano, ó. Não sei o que eu vou fazer com ele não, mas vai ser maneiro, vai. Bacana, já tirei as peças que podiam ser resolvidas. O que é isso aqui? Será que eu consigo tirar? Ah, consegui tirar a barra da visadora ali. Vamos ver se eu consigo resolver ela. Temos algumas peças aqui que a gente consegue resolver. Qual que será que vai ser elas que eu vou colocar? É transformar isso daqui com detalhe Microsoft, tá ligado? Ó, a Fury já tá com motor, já tá com suspensão. Volta algumas partes dela e uns pneus, né? Que a gente vai ter que botar esses pneus aqui, ó. Esse aqui, o Vintage Wal-B. Eu tenho três rodas clássicas. Deixa eu ver aqui qual que são as rodas. Essas aqui, ó. Roda básica 01. Aro 15. Deixa eu ver qual que é o tamanho aqui. Aro 15, 70, 215. 70, 215. Então, vamos lá. Já vou comprar quatro. Aro 15, 215. 70. 70 de pneu, mano. 70, né? Mas não consegue. 70. Ó. Vai ficar bonito, hein, mano? Agora eu preciso achar uma roda dessa pra restaurar e colocar na nossa joia. Falta mais uma roda e mais algumas coisas pra colocar. Essa tampa de válvula, mano, eu não posso deixar ela sem. Mas tá ficando bonito, hein? Ó, 62% de carrocerias. 33% de interior, porque o interior a gente não mexeu ainda. Mas eu preciso de uns forro de porta. Ah, não. Tem forro de porta. Mano, vou ter que mandar costurar aqui e fazer um interior maneiro pra esse negócio, hein? Tenho quase certeza. Beleza. Vamos futricar, então, nosso GT350. Já deixa o seu joinha. E vamos que vamos, meu parceiro. Vou até esse trem funcionando. Partiu. E vamos, meu parceiro. É, rapaziada. Já recuperamos um bocado da suspensão. Já desmontamos ela toda. Eu não sei se esse carro tem swap. Nossa, esse carro tem swap de motor. Nossa, ele cabe um Cobra Jet 429 ou um Small Block 302. Eu acho que eu vou botar o Cobra Jet. Eu acho que o Cobra Jet é muito mais da hora. Tá ligado? Ele é um Xiaomi, né? Então merece um Cobra. E é isso aí. Eu não sei se ele vai dar conta desse 429. Apesar que os chassés do Mustang são bem reforçados. São nice. São tranquilos. Deixa eu descer ali, aquela parte ali. Pra gente mexer ali com a parte de extração dos fluidos. Eu acho que eu vou ter que tirar os fluidos também no radiador. Porque esse radiador não é direta lá. Tá vendo? Aí, mano. Nós já limpamos. Foi tudo aqui já. Que recuperação top, hein? Olha. O exclusivo aqui tá tudo funcionando. Acho que eu vou deixar esse exclusivo aqui mesmo. Beleza. Mexemos aqui. Tiramos tudo. Tá só o chassi. É o interior que eu vou tirar agora. É, esse daqui eu só tiro depois. Tô pensando em deixar, mano. Um nitro nesse Cobra do Ajet aqui, tá ligado? Colocar um nitro aqui, ó. É, o Cobra Jet 429. Não sei, mano. Se eu boto um nitro. Caxia de som não cabe aqui, não. Bota a mala bem pequenininha. Mas vai ficar um GT350 maneiro. Vambora. Bora, então, montar a suspensão da joia, né? Vamos lá. Deixar ela chique no urt. Partiu. Tchau. 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 Imagina como é que vai ser esse carro com nitro, rapaziada. Você tá maluco? Vai andar demais. Que eu vou fazer um motozão astronômico pra isso daqui. Acho que vai ser muito interessante. Vocês lembram que o GTR R34 do Brian tinha 3 nitros? Só que do lado de lá, não era? Tinha 3 nitros assim, sabe? Eu vou tentar deixar o máximo possível de nitro aqui, mano. Vou botar nitro pra dedéu. Vamos ver o GT350 de um jeito que vocês nunca viram na vida. Receba, ó. Beleza. Colocamos, então, toda a suspensão bonitinha funcionando. Agora vamos mexer no motor quadrijete. Zica do Pantanal Matrogrossense. Cadê? Quadrijete não. É... Cobrajet. Nossa senhora. Olha, mano. Tem uns small block aqui, violentos. Se liga só. Nossa. Esses aqui, gente, são da nova DLC do jogo, tá? Da nova DLC. Que é a DLC da Ford. 370 cavalos num GT350. Faz toda a diferença, né? Só que não vai ficar 350 cavalos. Vai ficar 300, vai ficar muito mais cavalos. Vai ficar muito mais raça de cavalos. Vou montar ele aqui e a gente já volta. Vamos lá. Tchau. 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 Para-choque traseira. Loaenteu. Mano, olha o tanto de peça que esse carro tem, véi. Vou comprar os vidros aqui. Mano, vamos ver o que eu fiz aqui. Se tiver alguma coisa de errado, depois eu resolvo. Vamos lá. Mano, tá bonito, mas eu vou trocar esse porta-mala. Eu acho que tem um porta-mala ali mais adequado. Não só o porta-mala, eu vou trocar essa parada aqui também, ó. Fastback, aqui ó. Black trim, head interior, caramba. Black trim. Esse é o da esquerda. Mano, tem 14 páginas de peça esse carro, velho. Eu acho que eu vou com esse aqui, ó. Pra dar aquele ar de GT350, sabe? Nossa. Eu quero ver na grade, mano. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma grade aqui. Aqui ó, black trim. Eu não quero essa grade cromada. Eu quero essa grade black. Isso. E eu quero tirar este para-choque daqui também. Colocar algo mais black. Para-choque dianteiro. Black. Deixa eu ver. Aê, pô. O bicho ficou bonito, hein? Calma que ainda nem acabei. Calma que eu ainda nem acabei. Relaxa. Ah, tem uma barra para colocar aqui também, ó. Coloquei a... Mano, que carro maravilhoso. E eu fiz... E eu coloquei o interior aqui na lateral vermelha. Ah, não. Vou tirar este trem daqui também. O que eu vou fazer? Ah, este. O interior fica vermelho. Alguma coisa eu tenho que tirar aqui. Alguma coisa eu tenho que tirar aqui nesse carro. Pera aí. Ficou vermelha. Não sei porquê. Eu sei porquê. Só que eu não vou tirar porque eu... Ai, véi. Pera aí. Deixa eu tirar este trem. Fastback. Este é o O. É o O. Agora eu tenho que achar o esquerdo. O. O O. Isso. Não. Por que esse troço está cromado, véi? Não compro nada cromado, não. É o P, então. É o P. P da esquerda. P da direita. Isso. Ah, pô. Vamos ver se eu vou arrumar este aqui. Pô, ficou bonito, hein? Já vamos caprichar no interior dele aqui, já que nós estamos aqui. O volante para ele vai ser este aqui, ó. Este. Vamos ver se eu acho um banco da Ford aqui. Não tem um banco da Ford, mano. Eu queria um conchinha para ele, assim, ó. Vou botar dois conchinhas preto. Ó, tinha um banco do GT40 aqui, ó. Hum. Toma. Bancão de concha. Eu vou botar o Nitro aqui, ó. Vai ficar muito bom. Agora falta um par de roda e mais algumas coisas. Vamos lá, vamos lá. Vou aqui restaurar as peças que tem a mais ali, ó. Como caixa de fusível. Temos radiador. Servo freio. A gente vai pegar tudo isso aqui e já dar aquela restaurada. E deixar ele impecável para só colocar as rodas e deixar arder, hein, rapaziada? Olha, estou sentindo que vai dar muito certo isso aqui. Ai, falhei a tampa. Mas dá recupera, dá recupera. Isso aí. Beleza. Restaurei o que devia. Vamos acabar de mexer aqui, então. Temos que comprar aqui algumas coisitas. Eu já vou comprar aqui, ó. Bomba de direção. Reservatório de água. De água, de limpador de para-brisa. Reservatório aqui, o radiador. Servo freio, já tenho. Tem dois. Será que desse aqui eu tenho? Tenho, não. Já vou comprar tudo de uma vez. Mas já deixei esse bicho randandandão, pá. Tá ligado, né, ué? Será que vai ficar com quantos cavalos essa joia, mano? Dá ideia. Que nós fez minuciosamente o negócio aqui. Ficou muito. O 10, né? Olha. Nossa, graças a Deus esse carro é poucas ideias, né, mano? Você coloca esses aqui. Uma caixa de fusível aqui para não botar fogo no GT350. É muito importante. Nossa, mano. Ó. Comprar aqui os fusível tudo. Nem sei quantos que é, mas eu estou comprando logo três. Era três mesmo, vocês acreditam? Nunca mais eu acerto. Aí. Bacana. Vamos para o pau. Pronto. Fechamos a tampa. Eu acho que está faltando uma coisa aqui. Tipo, uma bateria. Ó, olha. Eu tenho que botar aquelas outras ali para carregar, mano. Já vou colocar aqui já de uma vez. A deixar aí sempre. Os discos de freio. Eu tenho tanto disco de freio, mano. Graças a Deus. Eu fiquei aqui um dia inteiro só fazendo esse negócio de disco de freio aqui, ó. Deixa aí ardendo o disco de freio. Vamos lá, rapaziada. Já colocamos tudo aqui que tem que colocar. Vamos colocar os fluidos agora, né? Beleza. Colocamos aqui tudo no jeito daquele modelo. Eu coloquei óleo no bruto. Nem sei se eu coloquei óleo. Pera aí. Ixi, está zero. Ainda bem que eu... Ainda bem que eu não, né? Pera aí. Vamos botar um super óleo ali. Top de linha. Beleza. Colocamos. Tudo no chique, no último. E agora é as rodas, né? Porque o interior eu já coloquei. Já coloquei tudo. Vou botar as rodas e pintar. Vamos dar uma olhada aqui em que roda que eu posso colocar. Eu já peguei as medidas. O que que eu posso fazer. Mano. Essa roda do Mustang Mach 1 aqui, ó. Está bonita, hein? Será que vai combinar com o GT350? Vamos lá. Vou comprar duas aro 20. Não sei se como é que é, Mac. É, velho. Duas aro 20 e duas 18. Isso aqui foi a config que eu achei mais da hora. Bacana. Vamos aqui agora pegar este pneu. Ah, não. Pneu de corrida vintage. Esse aqui, ó. Vamos colocar dois. Dezoito. Trezentos e quinze. Para não sair de traseira. Trezentos e quinze. Perfil 30. Vamos pegar aqui mais dois. Perfil 20. Duzentos e quinze. Perfil 30. Largura. É isso. Perfil 30. Isso aí. Vamos lá. Vamos colocar no bruto. Nossa. Vai ficar uma coisa de louco, meu parceiro. Ó, mano. Se isso aqui não deixar teu joinha, eu sei que não estou deixando não, meu parceiro. Faz essa moral aí. Dessa moral aí. Beleza. Agora é a hora de botar as rodas na criança. Receba, ó. Trezentos e quinze. Um cavalinho ainda, tá? Receba. Nossa senhora. Ficou indecente. É as rodas do Mac One. Mas assim, é Mustang, né? Então vai ficar bonito mesmo, gente. Vai dar um ar da graça. Beleza. Ah, mano. Vai me dizer que você não comprava? Desse jeito aí, cacô vacaiada. Desse jeito aí eu comprava. Beleza. Show de bola. Dei aquele golinho na suspensão. Ranquei umas molas. Tá ligado? Beleza. Agora eu vou levantar ele pra quê? Pra gente colocar a bomba de combustível. Cardanta, sem cardanta, sem caixa de marcha. Todo vacaiado. Toda variada ainda. Vamos colocar aqui, ó. Caixa de marcha Zika. Quantos cavalos vocês vão dar pra esse GT350? Dá ideia. Tem motor de arranque. Eu acho que eu tenho motor de arranque aqui. Tem. Vou comprar essas brutas aqui. Remediário. Traseiro. Dois tubos dianteiros. Eu acho que é do C mesmo. Se não for esse, eu já vou comprar o do outro. Isso. Dois desse aqui. Dois desse aqui. Aquele cardan viu Wi-Fi. Né? Olha lá. Porque como eu dei uma rebaixada no carro, o cardan sai do lugar, tá ligado? Só que aí eu não repus ele. Mas tá valendo. Tá suado. Ah, temos um tanque de combustível pra você colocar aqui também. O importante. Tanque de combustível. Já comprar aquela bomba de uma areia. Mentira. Já comprar uma bomba de combustível ali maneira. E toma. Receba. Aê, rapaz. Eu acho que tá ligando, hein? Eu acho que tá ligando. Pera aí. A coisinha linda de um pepé. Vou vender não, hein? Eu acho que eu vou vender não. O que que você me fala? Me fala o que que você me fala. Interior já mexi, já coloquei tudo. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Já pra pista de teste. Só fazer o alinhamento aqui das rodas. Pro carro não ficar tortão pra esquerda. Nem pra direita. Aí. Já fizemos o alinhamento. Agora na cabine de pintura, né, pai? Agora que são elas. Dá ideia. O que que tu achou? Nossa. Eu vou botar assim. Um preto. Isso. Ah, meu parceiro. Não é falando não, viu? Bota aí, senhora soft. Antes e depois. Eu vou botar assim. Eu acho, mano, que é o único GT 350 azul, baby, que você vai achar. Olha essa traseira, mano. Pera aí, pô. Eu vou ter que tirar a foto pra recordação, que eu não acredito que eu tenho que vender isso aqui. Sério. Olha, mano. O antes e o depois desse carro é isso. Olha. Aí, mano. Me fala, sou. Vamos levar lá no Dina. Ah, véi. Eu esqueci de botar os nitros aqui, hein? Eu não vou vender ele ainda não, tá? No próximo episódio eu coloco os nitros. Vamos lá no Dinamômetro. Não vou, não vou, não vou vender ele ainda não. Deixa eu ver qual que é ele. Tá. Vamos dar uma mexida aqui pra ver se a gente consegue futricar. 1.2 só. Beleza. Vamos ver quantos cavalos ficou. É agora, meu parceiro. É agora. Nossa, tem torque. 530, tá quase um GT 500. 535 cavalos e 860 litrômetros de torque. Tem torque. Não é aquele negócio, nossa, vamos acelerar e sentar o aço igual os carros de mil cavalos que a gente tem. Não é. Mas é um carro pra se dar um rolê. Eu acho que tem um mapa novo que serve pra ele certinho. Aí. Na beira da lagoa. Ó. Um rolê lá no Canadá, ó parceiro. Ó. Deixa eu cortar a vida aqui. Uh, tá puxando, hein. Tá puxando. Ó. Vamos dar um rolê aqui pra cima pra ver o que tem. Ué, que rolê, mano. Se andar numa estrada dessa. Ah, fala pra mim, mano. Olha que ronco, mano. Eu tô no... Eu tô... Ó. Vou parar num lugar desse aqui. Eita. Olha pra você ver, mano. Que carro bonito, velho. E vai de lado, tá? Ó, ó, ó. Se quiser, vai de lado. Eu quero saber até onde é que vai esse lugar aqui. Nossa senhora. O cone ali é sinistro. Ainda bem que não estraga. Porque se estragasse, eu já tinha perdido o carro todo. O quê? Eu tô no... O que você vocêила? Como você... Olha. Ô, ó... Não dá vontade de largar o carro não, mano Que carro gostoso Ai, eu vou parar aqui Ai, a vista O que vocês acharam do bicho, mano? Deixa aí nos comentários Gostei dessa estrada nova aqui Gostei Vamos ver quanto que tá valendo 118 mil Deixa eu ver quais são as condições A carroceria tá 93% Por quê? Fazendo as placas, certeza Interior plates Eu vou botar aqui uma placa agora Mandando um salve pra galera de Minas Gerais Belo Horizonte Tamo junto, hein, rapaziada Vou colocar uma plaquita Será que com a plaquita já resolve? Será que com a placa dá mais dinheiro? Pô, se eu vendi os carros sem placa a vida toda Aí, placa de BH, meu parceiro Deixa eu ver 119 mil Subiu mil contos só, mano Tem mais um negócio aí, mano Tem mais alguma coisa 1% que eu não sei o que é Ou no próximo episódio Eu não vou vender ele Mas eu vou botar os nitros aqui ainda Tá? Vou botar os nitros No próximo episódio Vocês vão ver com nitros Eu dei mole Era pra eu ter colocado nitro agora Mas tá valendo Tá? Tá bonito, não tá? Você liga Vou deixar ele na garagem Que ele merece Mano O que vocês acharam da config dele? Ficou legal? Deixa aí nos comentários Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou! Falou!